Bom dia, 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 ô Benício e bom dia, ouvintes do programa Feira Livre. Estamos chegando, hein, neste sábadão aqui na feira. Eu e o Gavião, Gavião e o Galo, o Galo e o Gavião, né? E a batata tá como? A batata tá dois reais o quilo. É doce? É doce. É batata? É batata doce. É. Opa! E aqui também, ó, Benic, carne de charque aqui, ó. O São Paulino aqui, como é o nome? Rogério de Terra Nova. Você, Rogério de Terra Nova. Quero mandar aqui um abraço a toda a galera da Terra Nova aí que tá me ouvindo agora, viu? Terra Nova fica aonde? Perto de São José do Campo. Você teve lá no Traí, não foi? Foi, no Traí. Recentemente. Foi. Fico pra aquelas bandas. É. Você tá mais velho, rapaz? É. O cabelo branco, é, rapaz, idade, né? E aí, meu amigo, o seu nome? Chegando. Tiago. É o Tiago na charque? Isso. E aí, Tiago, tá de quando? É da região, é comigo aqui. Preço certo e qualidade. E melhor atendimento. E aqui o cabelo experimenta, a veja é crua, né? Crua, que é pra sentir o sabor. E a pressão sai regulada. Tá de quanto? 42 o quilão. 42, dole uma. É. Dole duas. Dole duas, 42 ainda. Valeu. Vem de onde? Vem de São Paulo, diretamente de São Paulo. Já tem o São Paulo. Vem direto, hein? Ao vivo pra rádia. Tá direto pra rádia, Santa Cruz? Isso. Valeu, amigo, abraço. Carne com feijão verde dá certo, né? Dá. Charque com feijão verde. Uma farofinha. Já comprou? Você já comprou uma farofinha? Ainda não, mas a gente compra. Vamos lá, Gavião. Vamos ver aqui o feijão verde. As mulheres estão por aqui, ó. Deburando feijão verde. E aí, minha comadre, seu nome? Paula. Paula. Olha aí, Gavião, mostrando aqui, Paula. E a senhora, seu nome? Iracema. Iracema. E o teu? Xuxa. Pronto. Paulo, Iracema e Suzy, é? Quem é que debulha mais? É Iracema. Iracema? Iracema que debulha mais. É Iracema? Iracema é ela. É eu. A senhora, Iracema. É bíblia, Gavião. Ai. Debur mais que todos aqui, ó. Tá de quanto, feijão? De treze. Treze. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. É. E o menino? Ele. Oi. Cassinha. Cassinha, irmão de Tito. Tá aqui. Bom dia, Cassinha. Bom dia, meu filho. Tá comendo, olha, o feijão verde. Como é que tá, Cassinha? Tô bem, graças a Deus. Cassinha é do mesmo jeito, nunca fica velha. Fica não. Pra que ficar velha? Tem que arranjar um marido, já. Pra arrumar um marido? Quem quer casar com essa mulher? Essa mulher é rica, viu? Ei, Cassinha. Agora não, Cassinha. Hoje eu quero escutar o brega. Eu quero... Quer arrumar um marido mesmo? Não. Não quero não. Diz que brincando. Quer andar no avião. Desistiu já. Não. Homem não presta não. A mulher tava atrás do homem e agora não tá mais. Ei, tchau. Você tava no sítio. Você já quebrou o braço? Quebrei, abençoador. Falei cirurgia. Escorregou. Foi um acidente de casa. Um acidente doméstico. É, doméstico. Depois dos 15, os outros não presta mais. Então eu tô lascado. Hein, quer falar? Diga. Não, o quê? Não. Ah, quer mais falar mais não. Tá bom, valeu. Já falou demais. Tá de quanto o galeto, meu amigo? Tá de 12. 12 quanto? Dou-lhe um. É, e dou-lhe duas. É. 12 reais. E aqui, meu amigo, o coentro tá de quanto? Tá de quanto o ouro? Cheiro verde hoje tá 2 reais o morre. Baixou, não foi? Baixou, deu uma baixada boa. Eu comprei até de 5. Macaxeira 2 quilos por 5. 1 é 3, 2 é 5. Deu até 5 reais o coentro, né? Deu 5, 7 reais lá na gente. Alface, eu vou dizer, tá 4 reais, 5. 4 reais hoje, 2 por 7. 2 e 7. Vem de onde? Jaçanã. Jaçanã, terra boa. Boa de verdade. Valeu, meu amigo. Boa feira. Aí, ô Benize. Vamos embora, Gavião. Cadê Gavião, hein? Tô vendo. Ah, tá ali. Opa. E aí, meu filho? Mudou de canto, foi? Não, porque o rapaz saiu, aí eu fui ficar aqui. Ah, tá certo. Valeu. Tudo beleza? Vamos lá, Gavião. O maracujá tá quanto? Tudo bom, meu amigo? 7 reais. 7 reais o maracujá. Tá 7 reais. E vamos lá. A goma tá de quanto, a goma? Tá 5 reais. 5 reais. Na promoção, 2 por 10, faz? Faz, sim. 5 reais o quilo e na promoção é 2 por 10. Muito bem. E aí, o senhor? Como é que tá? Tudo bom? O senhor quer aproveitar a promoção da goma? Tô, vou aproveitar agora mesmo. É 1 quilo é 5 e 2 é 10. 2 é 10, tá certo. Tá bom, tá bom. Tá boa. Muito. É promoção que não leva prejuízo. Né? Vamos embora. Eita, aqui o povo tá vendendo roupa, Benize. Amigo, aqui, ó. E a fortuna não corre. Aqui é o livro do esquecimento, da cobrança. Rapaz, eu tô devendo aqui? Tô não. Você não tá, não. Tô não. E aí, meu amigo? Baixa de qualidade a gente tem aqui, viu, meu filho? Da cueca ao corpete. Ao corpete. Sim, senhor. É preço baixo de qualidade, meu filho. Minha, tem sutiã, tem cueca, tem califão? Tem, tem. Zé Dinara. Ô, meu amigo. Xavier, rapaz. Você tá escondidinho aqui, Xavier? Tá escondidinho. Tá escondidinho. Ô, graças a Deus. Como é que é caminhando? Vendendo o quê? Rapaz, eu tô aqui. Ele é filho meu. É seu filho? É, nada. Rapaz, Xavier, tu tem filho que sua virgem, tem? Tem um bocado. Tem uns dez. Dez, cinco. Ok, então tá aí. O que é que vende mais aqui? Rapaz, vende muita coisa que eu não sei. É blusa, é camisa. Blusa, é camisa. Espírito de festa, né? Valeu, meu amigo. Valeu, Xavier. Obrigado aí pela participação. Bom dia, bom dia. Tá de quanto a verdura, meu amigo? A verdura tá de quanto? Oito o quilo. Oito reais o quilo. Oito. Cadê o gavião? O cinegrafista. Ah, tá ali. Oito reais. Tudo bem? Opa, meu amigo. Oito reais, ó, bem-diz. De tudo aqui, ó. Tudo junto, misturado por oito reais. Vamos embora. E aí, então... Aí eu pensei que era dinheiro. Tá dando dinheiro. Oito reais. Tá de quanto o coco, meu amigo? O coco tá de quanto? Casinha! De novo, Admir. Não, Casinha. Meu? De novo. Tu sou irmão de quem eu encontrei ali? A irmã dela? De quem? A mulher que eu entrevistei há pouco dentro? Não, não. É a mesma, né? É, não. Tu não sou... Não sou eu, menino. Traz dor de ser, né? Eu entrevistei uma pessoa parecida com tu lá no início. E não era eu, abestralhado. Não. Fica educando, né? Pô, eu entrevistei uma mulher e a outra do mesmo jeito. Tô aqui que eu tô vindo buscar minhas batatas. Vai ver atrás foi de um marido. Você cala a boca com o marido que eu sei a panha. Eita, meu Deus. Meu amigo, você é vaqueiro, rapaz. Tá fazendo o quê? Eu tô comprando feira. Comprando feira. Olha. Aquele de tripa. Não, tripa não quero, não. Não gosta de tripa, não? Não, eu comprei verdura aqui, costela. Tu não gosta de tripa, não? Gosto, né? De tripa. Não, Ramon, mas tripa com cuscuz. É bom. É de conta. É. Tá de conta a maçã, mamãe? Hora seis, é cinco, um e cinco. Olha, Benítez, eu perguntei se o homem gostava de tripa. Tima com cuscuz. Eu não sei, tá com putaria. Minha filha, tá de quanto o frango? Tá de onze o frango. E fiado? Ah, fiado eu não tô vendendo não, viu? Aqui é onze reais o frango, mas no dinheiro o fiado é dez. Não, aí você me mata desse jeito. Esses comércios não dão sério pra mim, não. Dez reais o fiado? Pois é. Já comprei ela hoje, foi? Foi, comprou fiado. A menina, onze reais, eu pedi pra ela fazer ideia, não fez não. Comprou fiado, tem que pagar, né? Tem que pagar, valeu. Tem milho. Vixe, Maria. A mulher ia me derrubando. A mulher ia me derrubando. E é? A senhora não me empurrou, foi? Eu não. Vamos lá, vamos lá. Tá de quanto milho? Opa. É, doze por dez. Doze por dez. Fiado. Fiado. Fiado, só amanhã. Só amanhã, amanhã eu venho. Epa, meu amigo, tá vendendo o que aí? Vendo a todo mundo. Doze por dez. Doze por dez, doze por dez, tá na promoção. Sem empurrar, sem empurrar. Doze por dez, valeu. Valeu empurrar ele. Minha senhora, o xerimusar quanto? Ai, meu Deus. Hein? O xerimusar quanto? Não sei, meu amigo, não perguntei ainda não o preço. Quanto? Três reais o quilo. Três. Seis, 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 seis. Tá de quanto a goiaba? Sete reais a delícia. Segunda, Mônica, e o feijão verde? Tá de quanto o feijão? Quinze reais. Quinze reais, meu filho. Quinze reais, quinze reais. Acerola. Cinco. Pinha, quatro, dez. Abacada. Cadê Raimundo? Deu uma volta. Não deixe Raimundo dar voltinha por aí, não, que... Ai, e a festa do grafite que ele tá rechendo hoje? A senhora deixou... A só de casa ele na festa do grafite? Era. Vai o quê? Ei, tenha cuidado. Bom dia, minha amiguinha. Cleonice, a mãe de Luciano. A mãe de Luciano, o São Paulino. É. Valeu, dona Cleonice. Vamos lá, o Benício, tem mais preço aqui. Tá de quanto o melão? Melão é cinco reais na promoção, milhão, tem na cidade, diretamente de Açú para Santa Cruz. Luzia! Mamão é cinco reais, feijão é dez. E por que você fechou o beco? Não foi eu que fechei, quem fechou foi o dono. Tá certo. Vamos lá, Gavião. Tá de quanto o alho? Diga aí, corintiano. Isso é sete por cinco, verdura é três por cinco. Vem da Paraíba. Vem da Paraíba, muito bem. Gavião, vamos mostrar, tem milho assado, milho fulguiado aqui na feira também. Vamos embora. Tá de quanto o coentro? Um real, tá de um real. Baixou? Baixou, graças a Deus, né? Baixou, é um real agora. É um real. Um real, Benício, aqui o coentro, muito bem, vamos lá. Vamos embora, minha amiga. Opa, bom dia. O que vai, bom dia. O alô, vai para quem? Para meu esposo, para toda a minha família. Tá em casa. Tá de quanto o milho? Três. Três real. Cozido. E assado. E cru. Cru. Dois seis por cinco. Só não tem fulguiado. Mas se quiser, também é fogueira. Tem também. Tem. Muito bem, Almeida. Milho bonito. Tá de quanto? Três reais, né? Um real. Um real. Um real, um real. Alô, som, alô, som, teste. Um real é o milho. Muito bem. Vamos embora. Mais informações. Epa, Rosinha. Bom. Rosinha, cadê o marido? Tá ali, deixei lá na Praça da Bríbia. Tu não deixa o Genival sozinho por aí. Não, não tem perigo, não. Não tem perigo, não. Tá assim, Rosinha. Mãe. Valeu, Rosinha. E aí, meu amigo? Tô bem. Beleza. Tranquilo? Tudo tranquilo. Fazenda-feira? Fazenda-feira, eu comecei. Já comecei? Comprou coentro? Comprei coentro, comprei banana. Eu vou comprar carne. A banana comprou de cinco? De cinco. Ah, tá bom. Eu também comprei. É, valeu. Valeu, uma boa feira. Eu quero mandar um alô. Pode mandar. Pra minha família, minha esposa Rita Confessor, e Delbrando, e Banei. Aonde? A minha família é no Feijão. Eu moro no Paraíso, em frente ao João Ferreira. Ah. Francis Dalva, Cláudia Honora e Maria das Vitórias. Muito bem. Maria Ribeiro, primo de Sordinha. Primo de Sordinha. Valeu, meu amigo, obrigado. Bom dia, moça aí. Bom dia. Bom dia, Ademir. Bom dia, Ademir. Tudo que eu quero. Boa feira, viu? Vamos lá. Aqui, Albenize, também na feira. Tá de quanto alho? Meu amor, tenho de R$ 2,00, R$ 1,50 a cabeça e R$ 2,50. E o temperinho tá de quanto? R$ 2,00 cada. R$ 2,00, muito bem. Vendeu muito? Baixão, tô vendendo. Pois é, bom. Graças a Deus. É de onde você? Daqui mesmo. Daqui mesmo. Igualmente. Valeu, minha amiga. Muita gente aqui na feira, Albenize. Hoje, sábado. Aí, o café. Tudo bom, Carlos? Tudo bom, graças a Deus. Fazenda-feira, café? Fazenda-feira. Você que pediu a mulher? Perinhão. A gente tá em casa. Se perdeu, a gente botou a risa na rádio. Valeu. Tá de quanto a verdura, meu amigo? R$ 2,00, bebê. R$ 8,00, me churado, R$ 8,00, bebê. Cai. Como é que você faz? Caiu. Caiu, caiu. Marcelo disse que vai se mudando aqui porque você acredita demais. Por quê? Caiu? Caiu, bebê. Que isso, que isso. Vai dormir, caiu, bebê. Caiu. Caiu. Com preço. Com preço. Tá de quanto? Com preço. R$ 8,00. Caiu ou não caiu? Caiu. Caiu. Foi e subiu. Chiba de como tá caro. Vixe. Caiu. Chiba de como tá caro. Vixe como caiu. Ok. Vamos lá, Gavião. Vamos saber aqui. Como é que tá aqui o limão? O limão a dúzia é R$ 2,00, bebê. A dúzia por R$ 2,00. Muito bem. Aqui também tem bolo, menino. Tem bolo aqui na... Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. O alô pra quem? O alô vai pra minha mãe lá no Sintempoeira. E Poeira, município de São Vento? Sim. São Vento. O que é teu nome? Fátima. Fátima. Valeu, Fátima. Aí, Fátima. Vamos aqui saber o preço do bolo, Gavião. E o bolo, minha comadre, tá de quanto? O bolo caseiro. Bolo caseiro. Tá de R$ 4,00 as fatias. Tem bolo da moça, bolo de macaxeira. A quatro. Tem beiju. Tem beiju e tem grude. Grude? Sim. Bolo da moça? Sim. Tem rapaz que é o pé de moleque e o bolo de macaxeira. É, o pé de moleque é o bolo do rapaz. Então tá aí, Benício. Bolo aqui. Isso aqui é de... Batata. Batata, né? Muito bom esse bolo. Bolo de batata. Você encontra também aqui na feira. E o galego, o galego do queixo tá por aqui. Galego, tudo bom? Bom dia. Bom dia. E o queixo tá de quanto? R$ 34,00. Recebe do Pix? Recebe. Olha, falando em Pix, você tenha cuidado. Que o galego já foi vítima aqui do Pix. Por isso que eu tô falando que ele recebe do Pix. Foi, Galego? Foi. Acabou que fez uma compra aqui, o Vinícius. Aí foi passar o Pix, passou pra pessoa mesmo. Rapaz, acaba de... Me deu o telefone pra me botar a chave, né? A chave. Aí botou a chave dele mesmo. Botou a chave dele mesmo. Acaba sabendo. Foi esperto. Olha, Galego. Não pega você mais não. Pega não, viu? Muito bem. Então, o queixo de manteiga é de quanto? R$ 34,00. O de qualho. Também, R$ 34,00. Tudo R$ 34,00. Tudo R$ 34,00, é. E a chave, R$ 35,00. Chave R$ 35,00. É, e esse aqui, o tradicionalzinho do Trairi, R$ 4,00 a unidade. Olha, encontrei chave aí na feira de R$ 48,00. A renda aqui tem R$ 35,00. E a Serra Negra, a originalzinha. Serra Negra. É, verdade. Isso que o feijão verde, hein? Bom demais, né? O feijão aqui, ó. O feijão encostado. Aí, ó. Galego aqui do... Da chave, do queijo. Então, valeu, Galego. Já vendeu muito? Já, hoje foi uma feira, viu? Tá boa, né? Tá boa. Primeira. Tá boa. Então, beleza, a gente encerra aqui com informações aqui na feira livre. Daqui a pouco a gente retorna aqui na programação da 98, o Rádio Santa Cruz FM. Galego!